Conto um conto apresenta Macbeth Versão de Charles e Mary Lamb Tradução, Mário Quintana Voz, Marcelo Fava Introdução Esses irmãos britânicos que fizeram sua fama com um livro só Contos de Shakespeare, sempre na cola Ou a partir da obra do maior dramaturgo do mundo A ideia original era apresentar as peças do bardo para a juventude Já marcaram presença na antologia anterior Voltam agora recontando uma das peças Digamos assim, mais sanguinárias da dramaturgia shakespeariana E que já foi um filme igualmente sanguinário De Roman Polanski Quando Duncan, o bom, reinava na Escócia Vivia ali um poderoso barão Chamado Macbeth Parente próximo do rei Macbeth gozava de grande estima na corte Por seu valor e a atuação nas guerras Nas quais deram um recente exemplo de coragem Ao derrotar um exército rebelde que se aliara a numerosas tropas da Noruega No regresso dessa grande batalha Os dois generais escoceses Macbeth e Banquo Passaram por uma charneca mal-assombrada Onde foram detidos pela aparição de três vultos Os três assemelhavam-se a mulheres Exceto pela barba Que lhes cobria o rosto Tinham peles ressequidas E suas estranhas indumentárias lhe Tiravam qualquer parecença com outros seres desse mundo Foi Macbeth quem lhes falou primeiro Mas as três seguras Como que ofendidas Levaram cada uma o dedo esquelético aos lábios murchos Impondo-lhe silêncio A primeira saudou Macbeth pelo seu título de barão de Glens Não pouco espantado ficou o general de ser conhecido por tais criaturas Mas ainda mais se assombrou Quando a segunda delas continuou a saudação Dando-lhe o título de barão de Caldor Honra a que ele jamais aspirara E a terceira cumprimentou Dizendo Salve Macbeth Que serás rei um dia Essa profética saudação deixou-o ainda mais pasmado Pois sabia que enquanto vivessem os filhos do rei Não havia esperanças de Ele subir ao trono E depois voltando-se para Banco Elas lhe disseram Em termos enigmáticos Que ele seria Menos que Macbeth E mais do que ele Não tão feliz Mas Muito mais feliz E profetizaram que Embora ele nunca reinasse Seus filhos Após sua morte Seriam reis da Escócia E dito isso Desvaneceram-se no ar E os generais perceberam Que se tratava de bruxas E enquanto consideravam A estranheza daquela aventura Chegavam Os mensageiros do rei Encarregados de investir Macbeth Do título de Barão de Caldor O acontecimento Tão miraculosamente De acordo com as predições Das feiticeiras Deixou Macbeth Mudo e de De pasmo E incapaz de responder O que fosse Aos mensageiros E nesse meio tempo Brotou em seu coração A esperança De que a profecia Da terceira bruxa Também se cumprisse Tornando-o Um dia Rei da Escócia E voltando-se Para Banco Disse Não tens esperança De que teus filhos Sejam reis Depois de ver Tão maravilhosamente Realizado O que as bruxas Lhe prometeram Bom Esperanças como essas Replicou o general Podem levar-te A aspirar ao trono Lembre Muitas vezes Esses ministros Das trevas Revelam Pequenas verdades Apenas Para nos induzirem A atos De maiores Consequências As malignas Insinuações Das bruxas Porém Tinham calado Profundamente No espírito De Macbeth Impedindo-o De levar em conta As sensatas Ponderações De Banco Desse Desde esse tempo Todos os seus Pensamentos Se fixaram No trono Da Escócia Macbeth Tinha uma esposa A quem Comunicou A estranha Predição E o seu Parcial Cumprimento Era uma mulher Perversa E ambiciosa Para a qual Desde que o marido E ela própria Alcançassem Grandezas Pouco importavam Os meios Instigou assim Os indecisos Designos De Macbeth A quem Repugnava A ideia De sangue E não Cessava De lhe apresentar O assassinato Do rei Como um passo Absolutamente Necessário Para a realização Da tentadora Profecia Sucedeu Então Que o rei O qual Por magnânima Com descendência Costumava Visitar Amigavelmente Os principais Representantes Da nobreza O rei Foi hospedar-se Na casa De Macbeth Com seus Dois filhos Malcolm E Donalpain Além De um Numeroso Secto De barões E cortesãos Tensionava Tensionava Honrar Macbeth Por seus Triunfos Na guerra E o castelo De Macbeth Era bem Situado Numa Região De clima Ameno E saudável Como indicavam Os ninhos De andorinhas Construídos Em todas As cornijas Do edifício É sabido Que tais Pássaros Se aninham De preferência Nos lugares Onde o ar É mais salubre E o rei Muito se agradou Do local E não menos Das atenções E respeitos De Lady Macbeth Que dominava A arte De encobrir Traiçoeiros Designos Com sorrisos Parecia Ela Uma inocente Flor Quando era Na verdade A serpente Que sob Essa Se oculta Cansado Da viagem O rei Recolheu-se Cedo Em seu quarto Como de costume Foram dormir Dois Dos seus Guardas Privados Ficar A o rei Encantado Com a recepção E distribuir A muitos Presentes Entre os quais Um precioso Diamante A Lady Macbeth A quem Chamou De a mulher Das suas Hospedeiras Era Noite alta Quando metade Da natureza Parece Morta Estranhos sonhos Povoam O espírito O espírito Dos homens Adormecidos E apenas O lobo E o assassino Rondam As trevas Era a hora Em que Lady Macbeth Planejava O assassinato Do rei Não desejava Praticar um ato Tão contrário Ao seu sexo Mas receava Que o marido De natureza Suavizada Pelo leite Da bondade Humana Não se atrevesse A cometer O crime Sabia O ambicioso Sim Mas Ainda Cheio De escrúpulos E tão pouco Preparado Para os Extremos Que a ambição Desordenada Costuma Asdar Convencera Ou da necessidade Dessa morte Mas Duvidava Da firmeza De ânimo Dele E temia Que a abrandura Da índole Dele Interferisse Nos seus Designos E assim Muniu-se Ela mesma De um Punhal E aproximou-se Do leito Do rei Tivera O prévio Cuidado De embriagar Os guardas Que jaziam Profundamente Adormecidos Incapazes De cumprir Seus Deveres E também Duncan Dormia Pesadamente Após A fadiga Da viagem E como Lady Macbeth O observasse Com atenção Pareceu-lhe Ver Na face Do rei Adormecido Alguma Semelhança Com as Feições Do seu Pai E por isso Não teve Coragem De matá-lo Voltou Para conferenciar Com o marido Cuja Resolução Já começara A vacilar E considerava Ele Que havia Fortíssimas Razões Para se opor A aquela Morte E em primeiro Lugar Não era apenas Um vassal Mas parente Do Parente próximo Do rei Tendo-o recebido Em casa Assumira Também Pelas leis Da hospitalidade O dever De fechar A porta A porta Aos criminosos E não Brandir O punhal Assassino Depois Precisava Considerar Que Duncan Fora sempre Um rei Justo E bom Evitava Prejudicar Seus Assalos Amava A nobreza E Particularmente A ele Macbeth Tais reis São uma dádiva Do céu E os seus Assalos Duplamente Obrigados A vingar-lhes A morte Sem falar Que Graças Aos favores Do rei Macbeth Gozava De excelente Reputação Perante Toda a classe De homens Honras Que ficariam Manchadas Pela triste Fama De tão Feio Crime Nessas lutas Anteriores Viu Lei Macbeth Que o marido Pendia Para o lado Melhor Nada Disposto A seguir Adiante Mas Como não Era a mulher Que desistisse Facilmente Dos seus Propósitos Começou A insuflar Lhe os Dos ouvidos Inúmeras razões Para não Desistir Do que havia Empreendido Era tão Fácil Aquilo Estaria Tudo Liquidado Num Instante E a A ação De uma Única E breve Noite Traria A todas As suas Noites E dias Indouros O gozo Da soberania E da realeza Censurou Por mudar De resolução Acusando O de Covardia Disse Que nem sabia O quanto Uma mulher Ama A criança Que a Mamenta Seria Porém Capaz No próprio Momento Em que A criança Lhe sorrisse De arrancá-la Do seio Esmigalhar Lhe a Cabeça Se tivesse Jurado Fazê-lo Como ele Jurar Efetuar Aquele Assassinato Argumentou Ainda O quanto Seria Fácil Fazer Recair A culpa Nos guardas Embriagados Criticou Com tamanha Veemência A indecisão Do marido Que este Mais uma Vez Reuniu Toda a sua Coragem Para pôr em Prática A sanguinária Façanha E tomando Então do Punhal Atravessou Futivamente A escuridão Até o quarto Em que Dormia Duncan E enquanto Avançava Julgou Ver outro Punhal No espaço Com o cabo Voltado Para ele E a lâmina E a extremidade Tintas de sangue Mas Quando tentou Agarrá-lo Só encontrou O ar E não fora Mais que uma Visão Engendrada Por seu espírito Perturbado Pelo ato Que iria Praticar Vencido Pelo temor Penetrou No quarto Do rei E tirou-lhe A vida De um só Golpe E logo Que cometeu O assassinato Um dos guardas Riu Durante o sono E o outro Gritou Assassino Ambos Acordaram Mas apenas Fizeram Uma curta Prece E um deles Falou Deus nos Abençoe E o outro Respondeu Amém E ambos Puseram-se De novo A dormir E Macbeth Que parara Para escutá-los Tentara Pronunciar Amém Quando o guarda Proferia Deus nos Abençoe Mas Por mais Que precisasse De uma Benção A palavra Trancou-se Lhe na garganta E de repente Ouviu uma voz Que exclamava Não mais dormir Macbeth Matou o sono O inocente sono Que alimenta a vida A voz ecoava Por toda a casa Não mais dormir Glamis Matou o sono E portanto Caldor Nunca mais dormirá Macbeth Nunca mais dormirá Perseguido Por essas horríveis Imaginações Voltou Macbeth Para junto da mulher Que começara A pensar Que ele falhara No seu intento Em tal estado Chegou Que ela Lhe censurou A falta de ânimo Ordenou-lhe Que fosse Lavar as mãos Do sangue Que as manchava Enquanto Lhe tomava O punhal Com o propósito De enodoar De sangue As faces Dos guardas Para fazer crer Terem sido Eles Os autores Da morte Do rei E veio amanhã E com ela Descoberta Do crime E embora Macbeth E a esposa Fizessem Grandes Demonstrações De dor E as provas Contra os guardas Fossem Insuficientemente Fortes Todas as suspeitas Recaíram Sobre Macbeth E cujas razões Para tal crime Eram muito mais Ponderáveis Do que as que Poderiam ter Os pobres Os pobres guardas Literalmente Têm tido Tão grandes crimes Entre estes Com mostras O trono O trono Tudo o que Tudo o que havia De mais nobre No país Se encontraria Reunido Sobre seu teto Desde que não Faltasse Seu amigo Banco A quem preferia Ralhar Por negligência A lamentar Por algo de mal Que lhe houvesse Acontecido Justamente A essa altura Do discurso O espectro De banco Entrou na sala E sentou-se Na cadeira Que Macbeth Ia ocupar E embora Destemido E capaz De enfrentar O diabo Sem tremer Macbeth Tornou-se Lívido De pavor Ante aquela Horrível Visão E caiu Parado No mesmo lugar O olhar Fixo No fantasma E a rainha E todos os nobres Presentes Para os quais O espectro Permanecia invisível Viram Macbeth Olhar Aterrorizado Para a cadeira Vazia E tomaram Aquilo como Um ataque De loucura E a rainha Censurou Secretando-lhe Que aquilo Não passava De uma fantasia Igual a que O fizera Ver o punhal No espaço Mas Macbeth Macbeth Continuava A ver O fantasma E sem se importar Com o que Os outros Pudessem dizer Dirigiu-lhe A ele Em palavras Delirantes Mas tão Significativas Que a rainha Temerosa De que o Horrível Segredo Fosse Revelado Despediu Apressadamente Os hóspedes Atribuindo O estado De Macbeth A ataques De que ele Às vezes Sofria E tais Eram as Pavorosas Visões A que Macbeth Estava sujeito A rainha E ele Tinha um sono Agitado Por sonhos Terríveis E o sangue De banco O perturbava Os tanto Quanto A fuga De Flanth A quem Agora Consideravam O fundador De uma Dinastia De reis Que tirariam De seus Descendentes Toda a Possibilidade De ocupar O trono E com Esses pensamentos Era impossível Ter em paz E Macbeth Resolveu Falar Mais uma Vez Com as Bruxas Para que Estas Lhe revelassem Tudo Por pior Que fosse E encontrou Uma caverna De charneca Da charneca Onde Tendo adivinhado Sua chegada Elas Preparavam Os tétricos Encantamentos Pelos quais Juravam Os espíritos Infernais A quem Lhe revelassem O futuro E os seus Horrendos Ingredientes Eram sapos Morcegos E cobras O olho De uma salamandra E a língua De um cão E a perna De um lagarto E a asa De um mocho E a escama De um dragão E o dente De um lobo O estômago De um tubarão A múmia De uma bruxa Uma raiz De cicuta Para não perder O efeito Devia ser colhida A noite O fel de bode O fígado De um judeu E o dedo De uma criança Morta Tudo isso Era posto Para viver Num caldeirão Que quando Aquecia Demasiado Era refrescado Com o sangue De macaco E acrescentavam Ainda o sangue De uma porca Que devorara Os filhos E aspergiam O fogo Com a gordura A gordura escorrida De um assassino Morto Na forca E com tal feitiço Obrigavam os espíritos Infernais A responderem Suas perguntas Indagaram de Macbeth Se ele queria Suas dúvidas Resolvidas Por elas mesmas Ou por um dos seus senhores Os espíritos E nada Amedrontado Com as horríveis Cerimônias A que assistira Ele respondeu Afoitamente E onde eles estão Eu quero vê-los Elas invocaram Os espíritos Que eram três O primeiro surgiu Sob a forma De uma cabeça Armada De capacete Chamou Macbeth Pelo nome E recomendou-lhe Que tivesse cuidado Com o barão De Fifi E por isso Ficou-lhe Macbeth Muito grato Pois invejava Macduff Macduff Era o barão De Fifi E o segundo espírito Assomou Sob a forma De uma criança Ensanguentada E chamou Macbeth Pelo nome E recomendou-lhe Que não tivesse medo nenhum Que risse Do poder humano Pois nenhum homem Nascido de mulher Poderia lhe fazer mal Aconselhou-lhe Que fosse sanguinário Que fosse ousado Irresoluto Então vive Macduff Exclamou o rei Que necessidade Tenho de temê-lo Mas quero sentir-me Duplamente seguro Tu não viverás Para que eu posso dizer Ao gélido medo Que ele mente E dormir a despeito Do trovão Esvaído esse espírito Surgiu um terceiro Sobre a forma De uma criança Coroada Com um galho Na mão Chamou Macbeth Pelo nome E animou-o Contra as conspirações Afirmou que ele Nunca poderia ser vencido A menos que A floresta De Birnan Fosse ao seu encontro Na montanha De Dunsmen Ah, belos Plisságios Exultou Macbeth Quem poderá Mover a floresta Arrancando As suas raízes Profundas Ah, vejo Que viverei O período comum Da vida humana E não serei Ceifado Por morte Violenta Mas meu coração Palpita De curiosidade E dize-me Se até aí Chega tua arte Se os descendentes De Banco Reinarão algum dia Nesse reino E então O caldeirão Sumiu-se da terra E ouviu-se Um som de música Oito sombras Com aspecto De reis Passaram diante De Macbeth E Banco Vinha por último Trazendo na mão Um espelho Todo ensanguentado E Banco Sorria Para Macbeth E apontava Os espectros E assim Macbeth Ficou sabendo Que aqueles eram Os descendentes De Banco Que reinariam Na Escócia Depois dele E as cediceiras Ao som De uma estranha Música Dançaram E saudaram Macbeth E desapareceram Logo em seguida E desde este dia Os pensamentos De Macbeth Foram todos Sanguinários E terríveis E a primeira coisa De que o informaram Ao sair da caverna Das feiticeiras Foi que Macbeth O barão de Fifi Fugira para a Inglaterra Afim de se juntar Ao exército Formado Sobre o comando De Malcolm O filho mais velho Do falecido rei Com o propósito De depor Macbeth E restituir o trono Ao legítimo herdeiro E no auge Do furor Macbeth Assaltou o castelo De Macbeth Matando-lhe a esposa E os filhos E estendendo o massacre A todos Quanto tivessem Um mínimo grau De parentesco Com o seu inimigo Macbeth Esses outros Crimes Afastaram dele Todos os seus Chefres E a nobreza E os que puderam Fugir Fugiram Para se juntar A Malcolm E Macbeth Que agora Se aproximavam Com o poderoso Exército Que haviam organizado E os demais Desejavam secretamente O sucesso De suas armas Embora por medo De Macbeth Não tomassem Parte ativa Na campanha E os soldados De Macbeth Avançavam sem ânimo Todos temiam O tirano Ninguém o amava Ou venerava Não havia Quem não Suspeitasse dele E Macbeth Começava a invejar Duncan Que dormia Calmamente No seu túmulo Aniquilado Pela traição Nem ferro Nem veneno Nem os seus Nem os estranhos Podiam lhe fazer mal Agora E enquanto Sucediam tais coisas Morreu Leite Macbeth A única cúmplice De todos os seus crimes E em cujo seio Encontrava Um repouso Momentâneo Dos terríveis Pesanelos Que o afligiam À noite E diziam Que ela morrer Por suas próprias mãos Por não suportar O remorso E o ódio Público E assim Macbeth Ficou sozinho Sem uma alma Que o amasse Sem uma alma Que cuidasse dele Sem um amigo Ou um confidente Perdeu o amor E o mestre de Birnan E parecerá-lhe E parecerá-lhe Que a floresta Se movia Escravo mentiroso Gritou Macbeth Se estiveres mentindo Serás pendurado Vivo Na primeira árvore Até que a sua fome Te mate Mas se falaste a verdade Poderás fazer o mesmo E começava a fraquejar o ânimo De Macbeth E não sentia medo Enquanto a floresta de Birnan Não fosse até Dan's name Mas A floresta estava a se mover Quem sabe é verdade Vamos nos armar e partir Daqui eu não posso fugir Nem quero ficar Já estou farto da luz do sol E de minha vida E com essas palavras desesperadas Saio do castelo E foi ao encontro dos atacantes Que já haviam fechado o cerco Facilmente se explica A escaramuça que dera ao mensageiro A impressão de que a floresta se movia E ao atravessar Birnan Malcom como Hábil general que era Ordenar aos soldados Que arrancassem ramos das árvores E marchassem com eles à frente Para ocultar o verdadeiro número de suas hostes Fora essa marcha A marcha de ramos Que A distância Assustaram o mensageiro Confirmou-se, pois As palavras do espírito Mas Num sentido diferente De como Macbeth As compreendera E assim se esvaiu Grande parte Da sua confiança Travou-se Terrível batalha Na qual Macbeth Embora fracamente auxiliado Pelos que se diziam Seu aos amigos Mas o odiavam E na verdade Pendiam para o partido De Malcom e Macbeth Se bateu com o ímpeto e coragem E estraçalhou todos Com o que se defrontou Até chegar ao local Onde Macbeth lutava E ao avistá-lo Lembrou a recomendação da feiticeira De que evitasse Macbeth Acima de todos os homens Ele quis retroceder Mas foi detido pelo barão Que já o procurara por todo o campo de batalha Seguiu-se então Uma violenta contenda Na qual Macbeth Acusou-o Do assassinato De sua mulher e filhos E Macbeth Cuja alma Já estava Demasiadamente carregada Com o sangue O sangue daquela família Ainda quis declinar Do combate Mas Macbeth Provocou A luta E como O provocou Chamando-o De tirano Assassino Monstro Vilão Então Lembrou-se Macbeth Das palavras do espírito De que nenhum homem Nascido de mulher Poderia lhe fazer mal E sorrindo Confiadamente Disse a Macbeth Desperdiça Teus esforços Macbeth Tão fácil Seria imprimires No ar Os golpes De tua espada Quanto me tornares Vulnerável A eles Tem uma vida Encantada Nenhum homem Nascido de mulher Pode arrancar Está quebrado Teu encantamento Então Replicou Macbeth Que o mentiroso Espírito Que te serve Te ensine Hehehe Macbeth Não nasceu De mulher Da maneira vulgar Que os homens Nascem Pois foi Prematuramente Arrancado Por operação Das entranhas Maternas Maldita Língua Que me diz Tal coisa Gêmeo Trêmio Macbeth Sentindo Esvair-se A derradeira Certeza Que nenhum Homem No futuro Acredite Nas imposturas De feiticeiras E espíritos Que nos enganam Com palavras De duplo sentido E que Cumprindo Literalmente Suas promessas Frustram Nossa esperança Com um significado Diferente Pois vive Exclamou Desdenhosamente Macduff Nós Haveremos De exibir-te Como os monstros Nas ceiras Com um cartaz Pintado Em que estará Escrito Vim de ver O tirano Nunca Replicou Macbeth Cuja coragem Voltava Com o desespero Não viverei Para beijar A terra Diante dos pés Do jovem Malcom E ser insultado Com as pragas Do populacho Embora a floresta De Benham Tenha vindo A dance dele E tu Meu adversário Não hajas Nascido de mulher Ainda assim Quero arriscar A última cartada E com essas palavras Desesperadas Arremessou-se Contra Macduff Que após Violenta luta Conseguiu Prostrá-lo E cortando-lhe A cabeça Deu-a-te Presente Ao jovem Malcom O rei legítimo E este Tomou as rédeas Do governo Do qual fora Portanto Tempo privado E ascendeu Ao trono De Duncan O bom Por entre as Aclamações Dos nobres E do povo Tradução Mário Quintana Essa É uma Boa oportunidade Para ter um Pequeno contato Com A obra de Shakespeare É claro que A versão Original É muito mais rica Um conto Uma história Escrita em versos Então a toda A riqueza Da Sonoridade Das rimas Do léxico Este é apenas Uma ótima tentativa De aproximar A obra Que Permanece ainda Como Muro Muito Alto Para Jovens Adolescentes Então A obra de Shakespeare Ela Vira e mexe Vai aparecer Na sua vida Seja como Uma música Um filme Um desenho Ou mesmo Como Um livro Você vai vê-la Nas novelas Repetida E repetida Exaustiva Às vezes Já que é a base Da dramaturgia Mas É preciso entender Que Essa montanha A ser escalada Não é fácil E muitas vezes Pode se mostrar Com lacunas Muito grandes Para você Preencher Com Uma bagagem Que você traz De vida Bagagem cultural Bagagem sentimental Talvez com 13, 14 anos 15 anos 20 anos Você ainda Não esteja Preparado Para entender Shakespeare No original E aí Uma versão Em prosa Mais próxima Da nossa fala Aqui Trazida Com Infinita Gentileza E simpatia Pelo nosso Grande escritor Mário Quintana É uma ótima Oportunidade De um primeiro Contato Com Shakespeare Para daí A partir Do momento Em que sua vida Vai ganhando Mais corpo A sua mente Vai dilatando E você vai ganhando Mais bagagem Para poder preencher Essas lacunas Deixadas Pelo grande Escritor William Shakespeare Você novamente Vai ser Colocado Frente a frente A essa obra E cada vez Que você lê-la Será uma obra Diferente Porque você É diferente Você tem mais Possibilidade De entender As metáforas De entender A sonoridade E a riqueza Que essa obra Tem para te oferecer Por isso É sempre bom Toda e qualquer Oportunidade De se ver Diante de Shakespeare Seja No inglês Original Numa tradução Fiel Para o português O mais fiel Possível Ou seja Uma adaptação Para jovens Para ser lida Na escola De toda forma Shakespeare É Shakespeare O mais fiel Legenda Adriana Zanotto